Foi há 40 anos que o rock perdeu o rei. Se muitas lentas urbanas e outros mitos continuam a dizer que ele está vivo, os factos provam que Elvis Aaron Presley morreu mesmo na mansão de Graceland, em Memphis, vítima de um colapso cardíaco no dia 16 de agosto de 1977, tinha 42 anos. Para assinalar a data, várias centenas de fãs concentraram-se em Graceland para uma vigília a lembrar um dos maiores ícones da América. Se morreu fisicamente, ficou vivo nas memórias dos fãs, incluindo muitos que nasceram depois. Foi um dos pioneiros do rock'n'roll, alguém que mudou para sempre a música e a cultura popular.